Salve Maria Imaculada, esse é um santuário de Padre Eustáquio, Santuário da Saúde, antes conhecido como Santuário dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Sejam todos bem-vindos, esse é o Beato Padre Eustáquio, e o Padre Devotíssimo dos Sagrados Corações. Ele é Beato e serviu muitos anos em Belo Horizonte. Valemos Senhora da Badia. Maravilhoso. Beato Padre Eustáquio, pela sua canonização, pedimos a intercessão pela conversão dos brasileiros, pela salvação das almas, pela libertação das almas do purgatório, que tire o Brasil desse engano, pelo fim do comunismo no Brasil e no mundo inteiro, pedindo pela intercessão também das lágrimas de Nossa Senhora. Ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o Império Infernal. Ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o Império Infernal.